Eu já estou com a minha convidada especial no estúdio do programa da Tamires, diretamente pela Rede TV Sul, né? Um abraço aí pra todo esse pessoal maravilhoso que está acompanhando a gente, tanto pelo Facebook, pelo YouTube, Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba, Santarém, Portugal, Japão, a todos vocês o nosso abraço, o nosso carinho, tá? Pela companhia de sempre. Hoje nós estamos com uma arquiteta, aquela pessoinha que realiza nossos sonhos. É tão gostoso, né? Quando você constrói uma casa, uma clínica, seja o que for, uma reforma ou constrói, daí você fica pensando, e a decoração? O que eu vou fazer com ela? Será que isso aqui vai ficar bom nesse cantinho? Puxa vida, eu tenho a escada, mas embaixo está aquele vazio lá. O que eu faço com aquele vazio? Eu já estou com a Mari Fernanda, ela é arquiteta e designer de interiores. Linda ela. É como o trabalho, eu sempre falo que quando mexo com a arquitetura, designer, essas coisas, eu vejo como um artista. Tudo bem contigo? Tudo bem, olá. Agradeço o convite por estar aqui, é uma honra. Estou muito feliz de poder participar do programa com você. E é bem isso que você falou, né? A gente trabalha com sonhos, né? E isso é um desafio, mas eu amo a minha profissão e eu tenho certeza de que eu estou no caminho certo mesmo. Nossa, tão jovem, né? Já ela é uma arquiteta formadinha, já há quanto tempo? Eu sou formada há três anos, mas eu atuo na área já tem seis anos. Olha só. No meu terceiro ano da faculdade, o meu pai me incentivou que ele construía casas, né? Aí, ó, viu? Padrão Minha Casa Minha Vida. Um niútil, um agradável. E aí eu comecei a fazer e tem seis anos já que eu atuo na área. Nossa, que bom. E as casas que o seu pai constrói, por exemplo, quem compra, às vezes, pede o seu trabalho? Pede. Ai, que bom. Gente, que pede sim. E também foi bom porque, como ele me deu essa oportunidade, e meu pai também trabalha com laje, né? Então, ele vai fazer o serviço dele e ele acaba sempre me indicando, né? E geralmente quem compra uma casa precisa de ter um arquiteto para fazer, ou um designer para fazer a parte dos interiores, né? Ai, que pai bacana, né? Pai dedicado também. Claro, dedicado e preocupado também com a profissão, né? Sim. Com essa pandemia, a tua profissão ficou meio prejudicada ou não? Graças a Deus, não, né? Parece que nessa área não prejudicou. É, na verdade, teve um ganho muito alto, porque como nós tivemos que ser obrigados a ficar em casa, todo mundo começou a prestar mais atenção na casa, né? É isso mesmo. Então, principalmente a questão de home office, que ninguém tinha, praticamente quase ninguém tinha em casa, teve que adequar o espaço, né? Né, conhecimento. É, então, teve uma grande, um crescimento muito grande na nossa área, né? E eu fiquei muito feliz, né? Com certeza que é muito mais trabalho para a gente fazer, né? Pois é, pai, mas é uma área mesmo que cresceu muito. Sim. Né? A pandemia continua, né, gente? Infelizmente, principalmente aqui, moramos, sempre aparecendo casos, né? Mas nós estamos... O pico já passou, né? Nós estamos em declínio aí e logo, logo, se Deus quiser, já, né? A exerar tudo isso e logo também nós teremos a nossa vacina. Quando ela chegou aqui, eu falei assim, você viu? Só meu estúdio é todo colorido. O gostoso, o negócio é o seguinte, para a TV, é bom o colorido. Com certeza. Se eu for colocar aqui tons pastéis, por exemplo, não vai ficar bacana. Quase não vai aparecer. Deve aparecer mais eu, né? Que daí eu tenho que ficar com uma roupa mais escura. Mas, enfim, eu gosto do colorido e a Fernanda, você também gosta do colorido. Eu gosto. Da vida. E é engraçado que, na verdade, assim, essa questão de cor, a gente tem uma... Traz uma identidade, né? Então, quando as pessoas ouvem o seu nome, a Tamires, eles já têm uma imagem de você de uma pessoa colorida. A Tamires colorida. A Tamires colorida. E isso acontece também em marcas, né? Se a gente for pensar em algumas marcas, a gente já... Nossa, essa marca aqui é vermelha. Então, essa coisa de cor está muito associada com as pessoas. E eu também adoro cor, adoro estampa. Gosto de tudo, na verdade. Na hora que você fizer análise cromática com a Lili Giovannini, você vai amar também. É muito divertido. É, não. Eu realmente tenho um pouco de conhecimento nessa área, né? De cores. Porque teve uma matéria no curso que eu fiz pós-graduação de design de interiores. E tem uma matéria que a gente teve que aprender as cores, como combinar, né? E quando eu aprendi isso, que foi na pós-graduação, eu fiquei apaixonada. Porque era uma coisa que a gente não sabia na faculdade. A gente queria associar, usar cor nos projetos e não combinava. E quando a gente teve esse conhecimento na pós-graduação, a gente ficou assim, meu Deus, não acredito que tem um círculo que a gente aprende a mexer. E foi assim, eu adoro. É muito, muito interessante. Eu ficava pensando assim, meu Deus, colocar o bordô com rosa. É. Nossa, não deve ficar legal, mas fica lindo, lindo. E é a minha cor. Eu achei muito bacana. Mas vamos falar da decoração. Geralmente, bom, muitas pessoas que têm casa pequena, ou constrói um sobrado, vamos imaginar assim, tem escadaria. E embaixo fica aquele espaço ocioso. O que se faz embaixo de uma escada e que é visível para todos que passam pelo corredor? Então, varia muito o que o cliente quer. Mas a gente pode fazer uma estante, a gente pode criar, dependendo da altura da escada, a gente pode criar uma estante, a gente pode criar uma adega, a gente pode criar até um lavabo, bem pequenininho, um cantinho de home office. É possível fazer tudo. Só que daí a gente tem que tomar um cuidado, principalmente com as alturas. Se é uma escada mais linear, a gente tem mais altura para poder, por exemplo, fazer um lavabo. Mas a gente diz assim, que todo cantinho da casa a gente tem que aproveitar. Dá para fazer um jardim. Um jardim. Fica lindo, eu já vi. Jardim. Se às vezes a pessoa quer fazer um depósito, deixar uma coisa mais fechada, também dá para a gente aproveitar todos os espaços da casa. Aproveita todos os cantinhos. Todos os cantinhos. Isso que é bom, porque às vezes você decora tudo e fala assim, mas aquele canto lá está vazio, o que eu vou fazer com aquele canto? E muita gente não sabe o que fazer dentro de casa com os móveis. Qual foi a casa ou o espaço menor que você já teve que decorar? O menor que eu já tive que decorar foi uma casa em São Miguel dos Milagres. Lá você fez o milagre mesmo. Fiz o milagre. Foi um sobrado padrão Minha Casa Minha Vida e era muito pequeno. Ah, isso é um pequeno. Então eu tive que dar um jogo de cintura e conseguir fazer o apartamento, o sobrado inteirinho, todo planejadinho. Nossa, até ficado bonito. Ficou lindo, ficou lindo. Muitas pessoas acham que Minha Casa Minha Vida, por exemplo, por ser Minha Casa Minha Vida, não se decora, mas também se faz, né? Com certeza. Toda casa, todo... Gente, seja o que for, mas bem decoradinho fica tão bonito. Sim, e eu tenho bastante cliente que vem principalmente querendo fazer esse projeto de interior, porque a casa, ela é muito pequenininha e se você for pegar móveis prontos, é muito difícil você... É possível, sim, mas é um pouco difícil você encaixar. Melhor mudar a fazer. Então, o mais ideal, o ideal é fazer um móvel planejado, porque daí você já consegue fazer exatamente no tamanho que você tem ali. Mas também o dia que muda, deixa tudo. Deixa tudo. Ou você pode projetar uma outra casa e utilizar os móveis também, né? Adaptar. É possível adaptar esses móveis planejados. Hoje, quais são as cores que estão mais em evidência em móveis? O azul. Azul? O azul. O azul está bastante presente na arquitetura. Se você começar a sair nas lojas, você já começa a perceber os tons de azul. Mas, na verdade, assim, como nós mudamos a estação também, estamos usando bastante cor, né? A gente consegue ver que é o rosa, é o vermelho, é o amarelo, é o laranja. Nós estamos saindo daquela cartela mais neutra, né? Um branquinho, um cinzinha, um bege, né? E as cores estão tendo mais empoderamento nos projetos. Mas o azul é uma cor tendência. Eu, um dia, passei na vitrine de uma loja aqui na cidade, eu vi um estofado rosa. Rosa. Um rosa chá. Gente, que lindo. Lindo. Muito bonito. Quem tem criança já tem que cuidar um pouquinho, né? Porque criança pega um chocolate, pega qualquer coisa, se encosta lá no sofá e vai passando lá, sem problema nenhum. Ela não imagina que está estragando, às vezes, um estofado, né? Mas eu achei lindíssimo. Sim, e se você for ver, também essa questão de sofá, de cor de sofá, está mudando bastante também, né? Antigamente a gente usava muito o couro. Sim. Preto, marrom, o cinza, o grafite. Preto, marrom, o cinza. Então, é possível, sim, nós mesclarmos um sofá rosa, um rosa chá, numa casa, assim, de família mesmo, né? Não tem mais, acho que, aquele tabu de, ai, mas eu sou casada, né? Eu já tenho meus filhos, eu quero um sofá rosa, né? Não é muito menininha. Não, traz muita personalidade. Se você saber ornar os elementos, fazer uma decoração adequada, vai ficar maravilhoso. Mas o marido não vai se importar de ter um sofá rosa em casa, né? Eu nem pararia pra pensar nisso, penso no meu gosto mesmo. Como que eu vou me sentir? Sim, com certeza. Acho que a gente tem que pensar dessa forma. Com certeza. Agora, cozinha. A cozinha planejada, hoje, são cores neutras ou são coloridas? Depende. 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 Porque tá sendo muito relativo também. É o gosto? É o gosto. Vai pelo gosto. Vai pelo gosto. Eu mesmo, esses tempos, eu tava fazendo um projeto pra uma cliente que ela queria uma cozinha azul. Um azul petróleo mesmo. Uma amiga minha fez lá em Foz. E fica maravilhoso. E fica maravilhoso. Eu acho que é mais questão do gosto mesmo da pessoa, né? Ela fez o azul com o branco. É, porque, na verdade, é isso que eu te falei, né? Hoje, nós estamos tendo uma modernidade, né? Essas empresas de imóveis planejados, eles estão tendo uma paleta muito grande de cores. Então, eles estão criando o tempo todo cor, cor, cor. E aí, a pessoa, ela tá saindo mais aquela cozinha toda branca, aquela cozinha toda bege, que geralmente são mais esses tons, né? Mas é muito relativo. Tem gente que quer a cozinha toda branca e tem gente que quer uma cozinha já mais um azul, um amarelo, um vermelho. Na minha casa mesmo, é preto com vermelho, é a minha cozinha. Preto com vermelho? Preto com vermelho. Acho lindo. Amo amarelo também. Amarelo. Acho muito, muito gostoso. Mas fala mais um pouquinho do seu trabalho, né? Uma jovem menina. Fala mais do seu trabalho. Deixe endereço para que as pessoas te procurem. Eu sou arquiteta e designer de interiores. Eu atuo aqui em Moarama e Maringá também. Maringá também. Maringá também. Só que, assim, Moarama e Maringá, mas eu pego também a região aqui, né? Sim, sim, sim. E o meu escritório, na verdade, eu ainda não montei, porque eu ainda estou vendo para que lado que eu vou, né? Se eu continuo aqui, ou se eu migro para Maringá, né? Mas, atualmente, eu atendo aqui o Moarama mesmo, na minha casa, em home office, na Avenida Anjo Moreira da Fonseca, 6370. Eu faço, na verdade, assim, eu falo assim, o que o cliente falar que quer fazer, a gente faz. Você faz um estudo do ambiente? Faço, faço, faço tudo isso. Faço projetos residenciais, projetos comerciais, corporativos, desde planta baixa até projeto executivo, né? Eu faço, todo projeto que você quiser que eu faça, eu faço. Olha que bacana, então, se você construiu, se você reformou, né, Moarama ou toda a região, e gostaria de ter um parecer da arquiteta, né, da Mari Fernanda, entre em contato com ela, então. Dá para deixar o telefone de trabalho? Claro, posso falar aqui? Claro que pode. É o 9, 9823-9842, e o DDD é o 44. Exatamente. Agora, deixa um recado para o pessoal de casa, a respeito de espaço, pouco espaço, muito espaço, para a gente encerrar. Bom, se você tem um espacinho aí na sua casa, que você já está enjoado de olhar aquele imóvel lá, não aguenta ver mais a cara dele, manda uma mensagem para mim, vamos transformar o seu sonho em realidade, né? É possível sim, se você também gosta muito de um imobiliário, ou algum outro imóvel que você não quer desfazer, a gente reforma, a gente também... Dá uma repaginada. Dá uma repaginada, né? A gente não vamos descartar nada, porque, na verdade, a gente também tem que aproveitar, né? Tem muitos projetos que eu pego, até projetos comerciais, que a pessoa investiu um dinheiro naquilo, então a gente aproveita, a gente aproveita tudo. Precisar construir, reformar, é comigo mesmo, só entrar em contato comigo. Que bom isso, né? Porque, às vezes, nós temos móveis dentro de casa que nós estamos enjoados daquela cor, né? Ou aquela cor já não é mais, não está em evidência, você gostaria de pintar e colocar? Uma cor em evidência? Vamos pintar. Eu adoro fazer essas coisas, gosto mesmo. É que também a gente investe um dinheiro nisso, né? E também tem aquela parte do apego, né? A gente também se apega, às vezes, a alguns imobiliários, falam, nossa, é um imobiliário da minha avó, né? Não, eu não quero desfazer. Vamos repaginar, é, dependendo se a gente pintar da outra cara e já fica maravilhoso, né? O antigo também é moderno. O antigo é moderno. Que Jesus te abençoe grandemente. Adorei te receber aqui. Pessoal, ficaram em dúvida? Gostaria de fazer perguntas pra ela. Entra em contato com a gente. Eu também tenho meu celular de trabalho. 4-4, gente, tá? Daí 9 na frente, 9-7-5-5-7-7-9-4. E deixe sua pergunta. Está em dúvida? Manda pergunta. E nós encaminhamos pra Mário Fernanda e ela estará respondendo pra vocês aqui no programa. Combinado? Que Jesus abençoe grandemente. Sucesso, menina. Obrigada. Agradeço o convite. Tá com tudo pela frente. Eu vou pro comercial e volto já já com vocês. Música 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 Música